O poder da autorresponsabilidade, a ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo. Paulo Vieira O objetivo deste livro é apresentar uma ferramenta para iniciar um grande processo de transformação e excelência humana, em busca da inteligência emocional que lhe faz capaz de assumir a responsabilidade por todos os seus resultados nas diversas áreas da vida, e também lhe traz sabedoria para poder contribuir com o crescimento das pessoas à sua volta. Como tudo começou? Na história de Sísifo, um personagem da mitologia grega, o rei de Corinto, que apesar de toda sua esperteza, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas, traçando um caminho de fuga numa sucessão de saídas provisórias. Nessas e outras leituras, o autor Paulo se percebeu. Viu que a vida era um eterno recomeçar, que apesar de todo esforço e dedicação, quando estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e dava errado. Ele percebeu que se preocupava mais com o esforço do que com a conquista. Nisso, compreendeu com clareza que vinha sendo seu maior sabotador. Um novo Paulo estava sendo gerado. Depois de sofrer um grande acidente, se interessar mais pela neurociência, fazer cursos e ler sobre desenvolvimento humano e coaching, seguiu em busca de ajuda para se transformar, mudar sua programação mental. Hoje, viaja o mundo inteiro com sua missão de impactar vidas e desfruta de seu sucesso pessoal e profissional. Alcançou milhões de pessoas com seu método SIS, Coaching Integral Sistêmico, que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. Identificando seu estado atual. Como está sua vida? Essa é uma das perguntas feitas durante o método SIS. Sabemos que a vida é uma trajetória com início, meio e fim, mas a maioria das pessoas busca imediatamente o fim, ou seja, a chegada aos seus objetivos, as conquistas. Conhecer o próprio estado atual em cada área da vida é o início de toda a jornada e de todas as mudanças. Esse é o primeiro desafio e, portanto, é o primeiro exercício proposto pelo autor, que lhe convida a escrever sobre como está sua vida nas áreas familiar, profissional, saúde, social, financeira e emocional. Pare durante alguns minutos e, de olhos fechados, refletindo com sinceridade sobre a sua existência, sobre suas facilidades e dificuldades. Pense. Ser. Quem é você? Quais são os seus sonhos, projetos, medos, ansiedades e preocupações? Fazer. O que você tem feito? Você se sente feliz com a vida que tem levado todos os dias? Ter. O que você tem, possui, no contexto material? Onde mora? Quais são os maiores bens que você possui? Se você está satisfeito com todas as questões, não precisa desta leitura. Para você, que precisa de ajuda, a proposta é que você seja uma pessoa diferente, faça coisas que antes não fazia e as faça de maneira prazerosa. E só assim tenha o que sempre quis ter. Para trilhar essa jornada e entender ainda melhor quem você vem sendo e quem deve se tornar, é fundamental avaliar a sua inteligência emocional. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, essa inteligência se divide em dois domínios principais. Competência pessoal, que é a capacidade de se conectar consigo. Um bom exercício para facilitar essa conexão é refletir sobre sua autoconsciência emocional, autoavaliação dos limites e possibilidades, autoconfiança, autocontrole emocional, poder de superação, iniciativa de aproveitar as oportunidades, zona de conforto, transparência e honestidade, flexibilidade para adaptações sobre as diferenças e otimismo para o futuro. Competência social, que é a capacidade de se conectar da maneira positiva e harmônica com as pessoas à sua volta. O exercício para este entendimento é refletir sobre a sua prática de empatia, suas atitudes e compreensão social, sua forma de liderança inspiradora, sua influência, sua busca em motivar o outro, sua prática de gerenciar mudanças e conflitos dentro de um trabalho em equipe com humildade. Depois de finalizar esse exercício, será mais fácil perceber quais competências emocionais, pessoais e sociais precisam ser ajustadas e melhoradas. O caminho universal do progresso humano Consciência e autorresponsabilidade É a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experienciar e compreender os aspectos do mundo que o cerca e também do seu mundo interior. Consciência é nossa parte divina, é o que nos faz perceber e sentir Deus. É através da consciência que percebemos nosso estado atual e que nos questionamos sobre o que é certo ou errado. Trabalhar e saber usar a consciência não é fácil por conta de nossas crenças limitantes, traumas, valores invertidos e a qualidade de amor que recebemos durante a infância. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência. Como fazer isso? A forma mais comum é pela dor, pois quando uma pessoa vive o prejuízo, é uma oportunidade de reconhecer os seus caminhos errados, aprender a mudar. Quando esse momento de cair a ficha acontece, a consciência desvenda as transformações necessárias. Muitos motivos fazem com que alguém haja sem consciência, causando prejuízo a si e ao próximo. Os dois principais motivos para alguém agir sem consciência são falta de empatia e caráter antissocial, conhecido como sem caráter. Para o coaching integral sistêmico, o pensamento é apresentado com dualidade, sendo por imagens mentais e um diálogo interno mental, e por isso facilita a consciência, podendo ressignificar crenças e mudanças de comportamento. Quando o pensamento vem sob forte impacto emocional, se torna uma realidade interna e um poderoso instrumento para o desenvolvimento humano. Todos nós temos imagens mentais sobre o nosso futuro, positivas ou negativas. Mas, na maioria dos casos, as pessoas não têm consciência de sua visão de futuro, por isso é importante se questionar quais imagens eu tenho cultivado e o que de fato elas desejam para o meu futuro. A verdadeira felicidade não está em fazer o que se deseja, mas em amar o que realizou. Sir Winston Churchill Uma redefinição de sucesso Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu, isso é ter sucesso. A única estrada para chegar ao topo passa necessariamente por consciência, autorresponsabilidade, visão positiva de futuro, porém, existem quatro armadilhas que impedem essa jornada. Primeira, arrogância e prepotência. Achar-se superior, como se soubesse de tudo. Para este caso, questione, se você sabe tanto assim e é assim tão bom, quais são os seus resultados? Você é o que faz e os resultados que colhe. Segunda, vaidade. Quem age pela imagem que quer passar para os outros e não pelo que é certo e necessário de fato. Terceira, atalho. Buscar formas ápidas para resolver e conquistar, mas para subir a montanha, tem de trilhar o caminho e pagar o preço da escalada. Quarta, zona de conforto. Sabotar-se. Mentir para si mesmo, não fazendo o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento impróprio. Autoresponsabilidade. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu, por meio de suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter. Entenda a autorresponsabilidade como uma realidade libertadora, pois dentro dessa perspectiva, se você estiver insatisfeito com seus resultados, basta reconhecer que suas escolhas e caminhos não têm sido adequados e então usar o seu poder de mudar de maneira objetiva e consciente. Avançando na direção de seus objetivos e de um equilíbrio pleno. Ninguém é vítima de circunstâncias. Todos são responsáveis por seus destinos. Como tudo na vida, acreditar é uma questão de opção. É mais válido escolher acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado, que cria suas próprias experiências, seja por palavras, comportamentos, pensamentos e ou sentimentos. Quando passar por derrotas, não é saudável encontrar culpados, e sim, se perguntar o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores. Pensar desta maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver o seu nível de maturidade emocional, sua capacidade de realização. Deve se tornar otimista e motivado independentemente das circunstâncias. Um grande exemplo é Nelson Mandela, o mais importante líder da África negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, em 1993. Ele via seus amigos de prisão enlouquecerem. Enquanto isso, preparava-se para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, direito internacional, direito penal e muitas outras matérias importantes para o seu futuro dentro da cadeia. Ele dizia, meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos sou eu que controlo. Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. As seis leis para a conquista da autorresponsabilidade. Um, se é para criticar, fique quieto. Dois, se é para reclamar, faça uma sugestão. Três, se é para buscar culpados, atente-se em buscar soluções. Quatro, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Cinco, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Seis, se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Opte pelo que lhe faz bem. Para ajudar, segue outra dica de exercício. Anote as seis leis e as mantenha em local de fácil visualização para começar a mudar tais hábitos que não lhe fazem bem. Não permita que o que você não pode fazer interfira no que você pode fazer. John Wooden Mudando minha existência sem mudar as pessoas Para ser autorresponsável, é preciso se bastar nas suas escolhas, nas suas decisões e na sua fé no Criador e, dessa maneira, fazer bom uso do livre-arbítrio dado por Ele. É necessário saber que tentar fazer os outros atenderem nossas expectativas pode gerar situações infelizes. Primeiro, queira mudar a si mesmo e observe que, se muitas vezes não é possível nem mudar a mim, por que conseguiria mudar outras pessoas? Por exemplo, pais que aplicam penas severas aos seus filhos por tirarem notas baixas quando, na verdade, tais notas são reflexos diretos de uma educação deficiente. Sendo assim, um pai autorresponsável, antes de querer mudar o filho, muda a si mesmo, talvez dialogando mais, sendo mais presente, etc. Confrontando a si e aos outros com a verdade. Jesus é a grande inspiração, o maior de todos os líderes, o maior de todos os empreendedores, o mestre dos mestres. Ele, de fato, era completamente autorresponsável, não criticava, não reclamava, não buscava culpados, não se fazia de vítima, de modo algum julgava os outros. Entretanto, ele confrontava as pessoas e as situações com a verdade, era genuíno. Por este exemplo, devemos nos alegrar com a verdade, mesmo que ela faça doer. A pessoa autorresponsável sabe a importância da verdade ao elogiar um bom comportamento ou também ao confrontar alguém com uma atitude inadequada. Porém, antes de confrontar quem quer que seja, é necessário confrontar a si mesmo com a verdade. Termo de compromisso. Aqui é proposto o exercício final para que ajude a avançar em direção aos seus objetivos. Escreva um termo de compromisso, no qual você se comprometerá a ser uma pessoa autorresponsável e a usar no seu dia a dia as seis leis da autorresponsabilidade. Depois, memorize a sua declaração e, por 30 dias seguidos, ao acordar, diga em voz alta este compromisso firmado. Não se preocupe em justificar os seus erros e, sim, aprender com eles. Antes de exigir dos outros, atente-se às próprias atitudes e de que forma pode contribuir com a questão. A autorresponsabilidade também pode ser compreendida como livre-arbítrio. Somente a consciência pode revelar quais mudanças necessárias para a vida de cada pessoa. Neste livro, você aprendeu que, ao buscar a auto-percepção, a consciência, humildade, força de vontade e pensamento positivo é que se encontra um ser autorresponsável, capaz de mudar qualquer coisa que não lhe faz bem em sua própria vida. E, a partir desta sabedoria, vem a competência de ajudar também a vida de outras pessoas, sem julgá-las, validando que é melhor acreditar e agir como o próprio responsável por suas experiências, comportamentos, pensamentos, sentimentos e palavras. pois só assim alcançará seus verdadeiros objetivos.